Chama o Anuno Saraiva, o ilustrador não oficial de Lisboa. É conhecido por converter a rica história e cultura da sua cidade nativa numa banda desenhada colorida. És capaz de reconhecer o seu trabalho a partir de revistas, programas culturais e até vários prédios. Fomos à Galeria de Santa Maria Maior para conhecer o Nuno e dar uma vista de olhos na sua exposição de verão. Bom, eu comecei a minha carreira já há muito tempo, já há muitos anos. Eu vejo este universo do desenho como se fosse uma grande árvore, onde dessa árvore partem vários ramos e desses pequenos ramos partem outras ramificações que vão dar a outras áreas, todas elas ligadas ao desenho. Eu começo no ramo da banda desenhada. E no ramo da banda desenhada, do quadrinho, da DVD, eu começo a fazer, a ser conhecido com publicações, com histórias pequenas, com short stories. E também, em paralelo, comecei a fazer muitas ilustrações para os jornais da época. Um jornal independente, um jornal satírico inimigo público, o próprio público também. Portanto, foram todos os jornais, esses jornais criaram espaço para que eu começasse a fazer ilustração. Este projeto começa, este projeto, esta exposição, as Lisboas, as minhas Lisboas, são um somatório de trabalhos que fui fazendo para, desde a Associação Renovar a Melhoria, desde a revista Time Out, desde jornais como o Público ou o Sol, e que depois culminam em clientes de peso, que são a própria cidade, que são as festas de Lisboa, são os arraiais, são as marchas da avenida, são campanhas como Lisboa na Boa. Portanto, tudo isto está aqui nesta exposição. Vivíamos numa época, quando eu era muito jovem, muito criança, vivíamos numa época estranha de absorção e de procura pelo diferente, e procura das liberdades que tinham sido interditas. E eu era uma criança, quando tinha sete anos, oito anos, foi na altura em que começa a surgir a liberdade neste país. E a liberdade entra-me pela casa, através de publicações francesas, como, por exemplo, Charlie Mensuela, Arraqueri, que são os antepassados da Charlie Hebdo. E se calhar foi por isso mesmo, porque eu passei toda uma infância e toda uma juventude a apanhar um pouco das coisas que eram proibidas na altura dos meus pais, que ganhei esse sentido crítico. Logo, hoje as minhas ilustrações, todas elas, até mesmo aquelas ilustrações mais inocentes, têm que ter um ponto, ou têm que ter qualquer coisa de crítica política ou de sátira, e até, às vezes, até mesmo de algum erotismo, se calhar só para chatear. Todas as peças que aqui estão, presentes, têm, para mim, uma grande carga emotiva. Mas esta aqui tem, em particular, porque é um troféu que foi concebido a partir de uma série de desenhos que fiz, e de cartazes que idealizei para um concurso chamado Afado na Moraria, onde o troféu, o troféu entregue aos três vencedores, foi construído pelos artífices da Fundação Ricardo Espírito Santo. E esta peça que aqui está, que é a peça que depois foi oferecida à Associação Renovar a Moraria, que foi o patrono do concurso, esta peça, que só existe mais um outro exemplar, para além dos exemplares oferecidos aos, entregues aos vencedores, existe também uma no Museu do Afado, em Lisboa. Esta peça tem, para mim, um significado especial, porque foi concebida a múltiplas mãos, e pelos artífices da Fundação Ricardo Espírito Santo, sinto que algumas destas pessoas já não estão presentes entre nós. Portanto, ganha um caráter emocional bastante forte. Bom, este pequeno desenho, este desenho pequenininho, que é mais pequeno que uma palma da mão, tem, para mim, um valor enorme, gigante, descomunal, porque é a partir deste tipo de desenhos que eu gostaria de ser lembrado, que eu gostaria de ser lembrado enquanto ilustrador, daqui a muitos anos, que são os desenhos que não são para clientes, e não tiveram, assim, um valor lucrativo por ir além, isso não me interessa, o lucro aqui não me interessa, mas são as causas, são os trabalhos que eu faço para tentarem valorizar e dar razão a atribuadas causas. Eu entreguei-me à causa do movimento do Jardim Martim Moniz, o Jardim Martim Moniz, espero que seja uma realização. Eu, ao fazer este tipo de desenhos, neste caso, este bonequinho, que é uma espécie de uma árvore com um capacete à Martim Moniz medieval, serviu de bandeira de uma causa, e causa esta que já venceu uma batalha e que espero que vença a guerra.